Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão alegres com Jesus? Dá um glória a Deus aí. É certo que Jesus está na casa já, e importa que Ele seja adorado, importa que Ele seja glorificado. Quando a festa é a presença de Jesus, o resto fica pequeno, porque a presença de Jesus, ela completa tudo. E eu acredito que Ele se faz presente em nosso meio. Ele tem uma palavra para os nossos corações, amém? E Deus preparou essa noite para que você viesse aqui, ouvir a sua voz e ser abençoado por Ele. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Amém! Glória a Deus! Nós estamos alegres por estarmos aqui nessa noite. Eu me faço acompanhada do meu esposo, Presbítero Jazel, que está ali no sol. E eu queria agradecer ao convite que nos foi feito por uma indicação de uma amiga minha, cantora Vânia Santos, uma amiga, uma querida. E ela fez a indicação nossa aqui, e a pastora Adélia me ligou. Foi muito carinhosa comigo, foi muito atenciosa. E nos dá a honra de nos chamar para esse trabalho aqui de mulheres, que, particularmente, eu gosto muito de cantar em trabalho de mulher. Por que será? Porque eu também sou mulher, não é? Fala sério, o trabalho feminino é massa, não é não? Trabalhar com mulher é massa, nós é massa, minhas irmãs. E tem todo um trabalho, tem todo detalhe, é uma benção. E, com certeza, Deus estará agindo. Deus vai recompensar o teu trabalho, minhas irmãs, que se empenhou para esse trabalho aqui. É o segundo, pastora? Terceiro trabalho de mulheres. Amém. Que Deus abençoe, multiplique, prospere, e cresça abundantemente. O nome do Senhor seja glorificado nas vossas vidas. mulheres plenas. É isso mesmo? Glória a Deus. Que a plenitude de Deus desça sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Também quero honrar a Deus pela vida do vosso pastor, não é, pastor Samuel Procópio? Não está, não é? Está pregando por aí, não é? Meu abraço, minha paz para ele, pastora. Eu estive com ele num trabalho, numa vigília, mas foi bem corrido. E eu falei para ele que viria aqui na vigília, acabou não dando certo. Mas Deus tem sua forma de trabalhar, não é? E preparou essa noite para estarmos aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Diga para o seu irmão assim, ó, Jesus está agindo por você. Diga para ele. Glória a Deus. Eu estava vendo aqui a peça, e eu me identifiquei bastante. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho dois filhos, eu tenho uma menina de 15 anos, olha só, 15 anos, e um bebê de um ano e meio. Pensa na agonia, a diferença de idade entre um e outro. Por um lado é bom, porque minha filha ajuda bastante, ela é uma adolescente, bem prestativa, mas o meu bebê está uma benção. Olha, ele é pentecostal, mas se eu trouxesse ele aqui hoje, não ia ficar nada em pé aqui, não ia ficar pedra sobre pedra. Porque a criança é pentecostal, que misericórdia. E aí eu deixei hoje ele em casa, porque senão ou eu trazia, ou eu não cultuava, irmãos. Mas eu glorifico a Deus, porque é saudável, né? Então, apesar de tudo ser tudo, é saúde. Mas eu estava me identificando aqui com a peça, porque nós, mulheres, somos mulheres, esposas, mãe, e temos que ser crente. E nessa correria de ser mãe, de ser dona de casa, de cuidar de filho, às vezes fica tão apertado buscar a Deus, né? E hoje eu estava com um dia bem difícil hoje, cuidando de filho, cuidando de casa, mas eu reservei um tempinho, falei, Deus, eu preciso buscar o Senhor para a noite eu estar plena para adorar a Deus na tua casa. E com certeza, Deus estará visitando os nossos corações. Eu quero te dizer, tira a tua preocupação do teu coração, mãe, tira a preocupação do teu coração, irmã, mulher, que adentrou aqui hoje, com alguma causa, alguma coisa impossível. Então, somente adore a Deus. Adore a Deus, porque Deus está no controle de tudo. E eu queria que você dissesse de novo para o teu irmão, para a tua irmã, Deus está agindo por você. Diga para ele. Deus está agindo por você, diga para ele. Oh, aleluia. Somente adore a Deus, porque ele está no controle de tudo. Aleluia. E ele cuida de tudo, ele sabe de tudo. Ele sabe como você adentrou hoje aqui. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe como está a tua casa. Ele sabe. Mas ele está cuidando de você. Ele está cuidando dos seus. Adore a ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem visto tuas orações. Está em tuas mãos o que você pediu. É. Em plena madrugada ouve seu clamor. Já não mais suporta ver tamanha dor. Já trabalha para o fim desse teu sofrimento. Creia. Já buscou tantos caminhos e só decepções. Em cada tentativa uma frustração. Em muitos caminhos que bateu a porta não houve saída, não teve resposta. Só apenas lágrimas e nada de valor. Já não tens o que chorar. Secou as lágrimas no olhar. Se sente fraco, abatido e sem força. Mas Deus te pediu. Mas Deus te fez vir hoje aqui. Ele decidiu agir. Hoje você vai levar a sua bênção. É hoje que nessa luta Deus vai pôr o fim. É hoje que na guerra Deus pelejará por ti. É hoje que o teu inimigo vai fugir. É hoje que esse muro que te oprime vai cair por terra. Eu sei. É hoje que o Senhor vai demolir as estruturas. É hoje que o prato será tua armadura. É hoje que ninguém vai entender o agir de Deus. É hoje que o inimigo vai reconhecer que perdeu. Então levanta a tua mão e recebe pela fé. Porque Jesus está te dizendo que não é amanhã, é hoje. E eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Jesus, já buscou tantos caminhos e só decepções. Tanta tentativa, tanta palavra negativa sobre a tua vida. Deus está vendo isso. Em muitos caminhos que bateu a porta. Não houve saída, não teve resposta. Só penas, lágrimas e nada de valor. Já não tens o que chorar. Segundo as lágrimas, olhar se sente fraco, abatido e sem força. Mas nessa noite Deus está aqui. Mas Deus te fez vir hoje aqui. Ele decidiu agir. Hoje você vai levar a sua bênção. Então recebe. Então recebe. É hoje. Que nessa luta Deus vai para o fim. É hoje. Na guerra Deus pelejará por ti. É hoje. É hoje. É hoje. Que o teu inimigo vai fugir. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Que esse muro que te oprime vai cair. Eu sei. O Senhor vai demolir as estruturas. Que o prato ser a tua armadura. É hoje. Que ninguém vai entender o agir de Deus. É hoje. Que o inimigo vai reconhecer que perda eu. Então levanta a tua mão que eu quero profetizar. Levanta a tua mão. Que nessa luta Deus vai pôr o fim. É hoje. Que a prosperidade chegue dentro da tua casa. É hoje. Que o inimigo vai bater em retirada e vai cair por terra. É hoje. Que se há alguma enfermidade sobre o teu corpo. Jesus está aqui pra curar você. É hoje. O Senhor vai demolir as estruturas. É hoje. Que a tua adoração vai chegar ao teu trono do rei. E Jesus vai agir e vai trazer vitória pra você. Que ninguém vai entender o agir de Deus. É hoje. Que o inimigo vai reconhecer que perdeu. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Que nessa noite o diabo vai ter que dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E não há outro. E não há outro. E não há outro. Não, 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 não. Aleluia. 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 Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Que se você está passando por um vale de dor. Por um vale de luta. Jesus está entrando nessa casa. Jesus está entrando nessa peleja. Jesus está guerreando a tua causa nessa noite. Porque deixa eu te dizer, Jesus. Ele nunca perdeu uma batalha. E eu estou passando por uma situação muito difícil que só Deus sabe. Mas eu acredito que essa guerra já está vencida porque Jesus está no controle. Enquanto eu estou aqui cantando, eu estou vivendo uma adversidade na minha vida, dentro da minha casa. Mas eu não vou me calar. E nessa noite eu quero te dizer que a luta não pode fechar a tua boca. Jeová, Rafa, ele pode todas as coisas. O diabo quer dizer que você vai morrer, que você vai perder, que a tua família está na mão dele, que tudo acabou. Que está tudo perdido. Mas deixa eu te dizer, Jeová, Rafa, está nesta causa. E ele não vai perder você. Ele não vai perder a tua família. Ele não vai perder e não vai te deixar envergonhado. Nessa noite. Eu vejo Deus agindo em causa impossível nesta casa aqui, neste lugar. Alegra o teu coração porque Jeová, Rafa, está nesta casa. Está te dizendo, levanta a tua cabeça. Alegra o teu coração porque eu estou trabalhando no impossível. Eu estou entrando no sobrenatural. E você vai viver. E você vai viver. Para você ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Você não vai morrer. Eu não vou morrer. Quem perde nesta noite é o diabo. Você está aqui porque Deus está te guardando. Você está aqui porque Deus está te guardando. Você está entendendo isso? Você já passou por tanta coisa. E está aqui ainda, minha irmã? Você não vai morrer nesse vale, não. Aleluia! E Deus está aqui fortalecendo a tua fé. Jeová, Rafa, Jeová, Rafa, Jeová, Rafa. Está nesta igreja, está no meio desse povo. Na canta o Bihai, eu saio. E o diabo pensou que ia embaraçar tudo aqui. Mas Jesus está no controle. Jesus está no controle. E Ele bate em retirada porque este lugar é de Jesus. Este lugar é de Jesus. Aleluia! Teu coração talvez não vai aguentar. Mas Deus está dizendo, eu estou por perto. Eu nunca te deixei aí sozinho, não. Abandonado neste teu caminho. Eu sempre enviei o socorro certo. E no meio do teu deserto, ó. Fiz nascer uma dancial. Porque eu sou Jeová, Rafa. O Deus que cura tuas feridas. E hoje vou te alegrar. Vou te fazer um vencedor. E no meio da dor, você vai louvar. Um novo hino, você vai cantar. Porque estou contigo, eu sou teu Deus. Deus, recebe isso aí. Porque eu sou Jeová, Rafa. O Deus que cura, o Deus que liberta. O Deus que salva. O Deus que entra dentro da prisão. Te fazer um vencedor. E no meio da dor, você vai louvar. O Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que cura. Eu sei. Eu sei que hoje você está na prova. Eu também sei que vou te dar vitória. As lágrimas que descem em teu rosto. Trazendo sofrimento e muita dor. Sabe, moça. Ele é o Deus que enxuga esse pranto. Levanta o teu rosto do abismo. E diz assim pra você, ó. Que eu inclino, eu inclino os meus ouvidos. Se você clamar, se você me buscar. Eu vou fazer um movimento lá dentro da tua casa, através da tua vida. Porque eu sou o Jeová, Rafa. Eu sou o Jeová, Rafa. O Deus que cura as tuas feridas. Feridas antigas. Feridas de infância. Feridas do passado. Que faz você atrasar, ir pra trás. Mas Jesus cura. Jesus cura nessa noite a tua alma. Eu sou o Jeová, que trata com você nessa noite. Que diz, eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Mesmo com os teus erros, eu tenho te guardado, sabe? Eu tenho te guardado, sabe? Eu sou o Jeová. Eu sou o Jeová. E Ele quer te adorando. Ele quer ver você adorando a Ele nesta casa. Ele quer ver você adorando, servindo a Ele. Jeová, Sává. Você diz, eu não tenho força. Eu não consigo. Mas essa noite, Deus desce aqui e te fortalece. E te ajuda, porque eu sou. Eu sou o Jeová, que eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Meu Deus do céu, meu Deus. O Deus que está contigo. O Deus que é a tua paz. É o Deus presente em todo momento. Grandes coisas Ele faz. O Deus de aliança. O Deus que é o teu Senhor. Senhor dos exércitos, das batalhas. Ele é guerreiro, também vencedor. Ele é o Deus poderoso. Ele é o teu Criador. Ele é a tua bandeira. E as tuas feridas. Ele está curando, meu Deus do céu. Faz o movimento nesta noite, Jesus. Faz mesmo. Faz mesmo. O Deus que cura, 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 cura. Cura, cura, cura. Cura, 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 cura. Eu restauro Eu trago a existência O que não tem O Deus que cura Tuas feridas Aleluia Moça, Deus me mostra Um movimento muito grande No meio da tua casa, no meio da tua família Uma confusão muito grande Mas eu vejo você como uma paz Lá dentro Você vai ser paz lá dentro Você vai ser paz no meio dos teus Você vai ser um diferencial No meio dos teus Eu vejo uma obra linda na tua vida Eu não sei porque eu nunca te vi, eu não te conheço Mas o Senhor me manda te dizer Nessa noite, firma a tua aliança Com Ele Firma os teus passos com Ele Busque a Ele Busque e sirva a Deus Põe a tua vida em ordem Põe a tua vida, o teu joelho no chão Porque Deus tem uma obra grande nessa terra com você E Deus tem restauração para a tua família Através de você É muito grande o que Deus quer fazer Toma posse nesta noite do que Deus está te dizendo aqui Eu vejo Deus firmando uma aliança Renovando uma aliança contigo E trazendo o que perdeu O que se foi Ele está trazendo de volta E Ele restaura E Ele restaura E Ele diz Eu tenho Eu tenho Eu tenho obra E eu não te perdi de vista Diz o Senhor Nessa noite Alegre o teu coração Deus está aqui Aleluia 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 Aleluia